Ó, ó, é que a novinha é sem frescura, com ela é sem caô, é que a novinha é sem frescura, com ela é sem caô. Tu empurra nessa goela, empurra no seu popô, ó, empurra na goela, empurra nesse popô, ó, com ela, ó, não tem caô, é, que com ela não tem caô, então empurra nessa goela, eu empurra no popô, eu empurra na sua goela, eu empurra no popô.